Um falso médico tentou enganar a família de um paciente que está hospitalizada de uma paciente que está hospitalizada por meio de um aplicativo de mensagens O caso foi registrado em Capelinha O repórter Fantoni Pesso, ao vivo, tem os detalhes no telão aqui comigo Fantoni, que caso é esse? Golpe em Capelinha, abusando da boa vontade, da paciência de uma paciente É, Saulo, esse golpe não é novo, é uma coisa antiga Aquela situação em que você tem uma pessoa internada da família em um hospital e de repente o telefone chega pelo telefone com informação de que a família tem que disponibilizar valores para comprar medicamentos para que haja evolução do tratamento Infelizmente, Saulo, às vezes isso acontece sim Às vezes a família é acionada a comprar determinado tipo de remédio, medicamento, algum tipo de suporte para o tratamento Mas isso tem que ser feito mediante uma prévia comunicação E foi o que tentaram fazer em Capelinha Só que a família percebeu, a família recebeu uma informação de que deveria comprar, disponibilizar um valor de R$ 387,97 para comprar um medicamento para dar prosseguimento ao tratamento de uma pessoa O detalhe é que a família percebeu essa situação, fez uma comunicação com a direção do hospital que logo descartou completamente esse tipo de procedimento E agora o caso foi levado ao conhecimento das autoridades Vai ser feita a investigação, tentar rastrear essa comunicação através do aplicativo de mensagem WhatsApp E o que se pede, Saulo, é que as famílias, a gente entende esse momento de fragilidade em que o paciente está internado, a família fica vulnerável Mas que em caso de pedido, e foi o caso lá de Capelinha A direção do hospital informou que quando há essa possibilidade bem remota é feita uma devida comunicação através das autoridades, através do setor psicossocial Existe todo um aparato para se poder fazer isso, todo um procedimento, um protocolo E as famílias quando receberem esse tipo de pedido, de remédio, de alguma coisa para poder concluir ou evoluir o atendimento de um paciente internado Consulte primeiro a direção da instituição Porque pode ser golpe Se for verdade, tudo bem, mas via de regra é golpe Essa situação No caso lá de Capelinha vai ficar por conta das autoridades A apuração desse caso, Saulo Obrigado, Fantoni, pelas suas informações aqui no Balanço Geral A polícia está investigando então para descobrir quem é o golpista, né?